Qual tipo de oportunidade é essa que você está buscando? Ela é uma oportunidade, me conta aí. 1. Estudantil. 1 não, vamos falar letras. A. Estudantil. B. Profissional. C. É um intercâmbio gratuito ou um intercâmbio de desenvolvimento pessoal. D. É um intercâmbio pago. E. É um intercâmbio de agência. Qual desses cinco faz mais sentido para você? Cada um desses intercâmbios vai ter um planejamento e uma estratégia específica. Quando você vai para o intercâmbio estudantil, você está falando de ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado, PhD, pós-doutorado, MBA, especialização, extensão, bootcamp, summer camp. Tudo isso daqui é intercâmbio estudantil. Qual desses você escolheu no ponto número 3? Qual faz mais sentido para você? Outra coisa. Escolhi um programa profissional. Qual tipo de programa profissional? Trabalho. Empreender fora. Vocês viram todos os programas aqui durante essa semana? Summer job. Winter job. Estágio. Trainee. Qual programa? Visto especial para quem já tem experiência. Visto para recém-formados. Ou PT para quem acabou de se formar fora. Qual oportunidade profissional? Ontem a gente estava aqui na aula. Eu lembro que eu fiz uma pergunta. E a pessoa me deu uma resposta. Eu estava falando sobre metas, né? E a pessoa me deu uma resposta super abrangente. Ah, quero ser bem sucedido. Não existe planejamento com metas. Aliás, isso não é meta. Não existe planejamento com coisas aleatórias, superficiais, genéricas. Se tu quer passar em alguma oportunidade fora, você vai precisar ser específico. Dentre os melhores 60 intercâmbios do mundo, escolha de 1 a 3. Seja ele estudantil, seja ele profissional, seja ele um intercâmbio gratuito para você desenvolver o inglês fora, desenvolver liderança, fazer um trabalho voluntário, um trabalho social, conquistar alguma capacitação ou alguma coisa que está faltando no seu currículo. Vai fazer um intercâmbio de pago? Pô, vamos fazer questão desse intercâmbio pago ser mais barato do que no Brasil. Pô, se eu vou para fora, eu tenho que economizar, né? Quanto que custa um mestrado numa universidade merda no Brasil? R$1.500, quanto que custa um mestrado na melhor universidade da França? R$300,00 por mês. É muito mais barato. Pô, faz sentido, então, eu ir para um país da Europa fazer um mestrado, já que compensa. E por último, A, B, C, D, E, intercâmbio de agência. Esse daqui nem vou entrar num assunto, acho que nem faz sentido, né, pessoal? Espero que mais cedo ou mais tarde você aprenda que o intercâmbio do tipo E, ele não faz sentido, porque na tua vida você vai ter que ser maduro o suficiente para conquistar as suas próprias oportunidades e que os melhores intercâmbios do mundo, eles não podem ser comprados por mais dinheiro que você tenha ou por mais relevante que a sua família seja. Os melhores intercâmbios do mundo, estudantil, profissional e gratuitos, eles precisam ser conquistados. Quem conquista, quem tem ali culhão para estudar, se dedicar, pagar o preço, criar uma estratégia relevante, criar uma preparação que faça sentido, vir assistir aula, buscar conhecimento, ter autoconhecimento, se autodesafiar dia a dia, e eu falo isso porque vocês vão passar por isso várias vezes durante a sua aplicação, que seja você aplicando esse ano, ano que vem, ou daqui a um tempo, você sempre vai ser desafiado pelo caminho fácil, só que o caminho fácil ele não existe, o caminho fácil ele é igual nos filmes de terror, cara, sempre dá merda, é onde aparece o Jack Estripador, onde aparece o logo da donzela adormecida, onde aparece os sete anões da menina do cabelo comprido lá, e aí vai, beleza? Top Z, então escolha A, B, C ou D. Escolheu até aqui, estudantil, profissional, intercâmbio gratuito ou pago? Vamos montar uma lista com esses intercâmbios que você deseja conquistar? Eu quero aplicar para um intercâmbio estudantil, mas em quais universidades? Todo planejamento, ele precisa ser mensurável, todo planejamento, ele precisa ter metas claras. Qual é as universidades que você vai aplicar? Lista aí para mim 10, 20, 30, 50, 100 universidades. Eu não vou aplicar para um intercâmbio estudantil, sem ser eu vou aplicar para um intercâmbio profissional. Legal, quais vão ser as empresas que você vai aplicar? Não vou aplicar para um intercâmbio profissional, vou aplicar para um intercâmbio gratuito. Quais vão ser as ONGs, igrejas, instituições, sociais, universidades, ou até mesmo lugares que promovem esse tipo de intercâmbio? Eu quero uma lista com no mínimo 30 nomes. Não fez, né? Lissão de casa para você. Monta uma lista. Quero fazer mestrado, legal, onde? Monta uma lista com 10, 20, 30 universidades que fazem sentido para você. Quero fazer faculdade, quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, quero fazer high school, lista o nome das instituições. Quero fazer um summer job, lista para mim 30 empresas, 30 universidades. Não tem como a gente aplicar para alguma coisa que a gente não mensurou, que a gente não tem inscrito, que a gente nem sabe qual é a estratégia que você vai utilizar. E essa estratégia, ela está totalmente ligada ao número 1, 2 e 3. Onde você está hoje, onde você quer chegar, qual que é o melhor programa para te fazer chegar até lá? Você quer aplicar para um programa estudantil. Quais as bolsas você vai aplicar? Bolsas full ride, bolsas integrais, bolsas parciais, todo mundo vai querer integral e full ride. Legal, até eu entendi. Quando você vai aplicar para essa bolsa? Você vai aplicar para as bolsas pré, enquanto ou bolsa após? Você vai aplicar para as bolsas internas da universidade, as bolsas externas, ou você vai aplicar para aquelas bolsas oferecidas por instituições aleatórias? Qual tipo de bolsa você vai aplicar? Uma fellowship, uma studentship, uma assistantship, uma fellowship, é uma bolsa esportiva? Aí a gente começa, cara. Arregaçama. Quero um programa profissional. Qual programa profissional você vai aplicar? Summer job? Legal. Quais vão ser as 10, 20, 30 empresas ou universidades que você vai aplicar? Qual que é a estratégia que está por trás ali do seu currículo, que está amarrando ali com as suas S's e que vai fazer você passar no programa? Qual vai ser o seu approach? Como vai ser a sua abordagem? Quando você estiver na entrevista de trabalho, o que você vai responder para as três perguntas que vão ser feitas para você? Você está preparado para isso? Você treinou elas? Você sabe o que uma pessoa fora do Brasil espera de você? Porque é totalmente diferente do que uma galera no Brasil espera de você. Você sabe quando você tem que fazer essa aplicação? Sacou? Isso é estratégia. E a gente entender de fato, mano, onde eu estou, onde eu quero chegar, como que eu utilizo tudo que eu tenho, que é muito único, é muito pessoal, para maximizar a sua chance de ser aceito.